Ela é top, socialite, fala que é nóis que tá suave, bright Ela é de rádio, eu aero, postale, eu de tchuan-tchuan, ela de Ferrari Eu admiro as mulheres, delicadeza e o jeito de viver Também venero as princesas, pelo seu charme quer de enlouquecer Ela adora sol e mar, e se refresca com água de coco Pele morena, sorriso lindo, corpo sensual e os cabelos longos Sua fragrância, quando exala, como se fosse envenenamento Sua refrescância, sem palavras, linda como sempre, top do momento Ela é top, socialite, fala que é nóis que tá suave, bright Ela é de rádio, aero, postale, eu de tchuan-tchuan, ela de Ferrari Adidas com asa, ela brisa, top do momento e desinibida Ela passa com a nave imitida, chega de Lander Rover e traz as amiga Só se a light, só vibrate Eu de tchuan-tchuan, ela de Ferrari Sua vibrate, só se a light Só se a light Eu de tchuan-tchuan, ela de Ferrari Suave Brite, Suave Brite, Suave Brite Eu de Edirad, ela gerou o style Eu de Chuan Chuan, ela de Ferrari Ela de Ferrari Eu de Chuan Chuan, ela de Ferrari Todas as meninas top do momento CR Produções e o DD demonstrando seu talento Suave Brite, Suave Brite, Suave Brite Suave Brite, Suave Brite Eu de Edirad, ela gerou o style Eu de Chuan Chuan, ela de Ferrari Eu de Chuan Chuan, ela de Ferrari